Olá meu aluno, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Falaremos hoje sobre assuntos bem interessantes, apesar de não serem recorrentes em concursos públicos. Quero dizer, numeral e interjeição são dois assuntos muito interessantes e importantes para se compreender textos, mas dificilmente você encontrará uma questão elaborada exclusivamente para a interjeição ou uma questão elaborada exclusivamente para o numeral. Eu falei dificilmente, mas posso encontrar, Cláudia? Pode. Mas Cláudia, se não cai tanto em questões de concursos, por que dá tal importância? Porque dentro de um texto essas classes gramaticais acontecem e elas são fundamentais para se entender o todo. A gramática instrumental pode não apreciar tanto as questões sobre esses dois momentos, sobre essas duas classes gramaticais, mas pode acreditar, a interpretação textual usa e usa bem as dez classes gramaticais. Muito bem, depois da apresentação da base teórica feita sobre a classe gramatical numeral, nós faremos o que? Verificação de informações. Vamos para exercícios de fixação e depois exercícios mais elaborados, chamados exercícios complexos. Preparado? Vamos para uma aula muito tranquila. E olha, garanto que dúvidas existirão, porque numeral, por não ser preferência nacional, é muito comum o brasileiro negligenciar com os estudos dessa classe gramatical. Numeral ordinal, quando usar? Fracionário, como falar? Vamos verificar se você está em dia, mas se não estiver, está aqui o momento para nós acertarmos todas as dúvidas. Venha preparado? Dando início. Como eu sempre falo, se a aula é sobre a classe gramatical numeral, a primeira análise tem de ser do nome. Qual é a principal função da classe gramatical numeral? Claro que surgiu na sua mente uma palavra, quantificar. O numeral é classe gramatical que nasce em primeiro plano para indicar a quantidade. Assim como o adjetivo nasce para qualificar. E nós sabemos que o adjetivo pode não exercer esse papel. Assim como o numeral também pode não exercer. Mas nesse momento nós acionamos um segundo plano, um mapeamento secundário. Foco no mapeamento primário. Nós faremos a análise dessa classe gramatical pelos três comandos. Uma análise semântica, uma análise morfológica e uma análise sintática. O que isto quer dizer, professora? Que essa classe gramatical, ela será mapeada no mundo das ideias, ciência da interpretação pela semântica. Mas essa classe gramatical também será analisada na sua função sintática. Quero dizer, dentro de uma oração, sempre que aparecer numeral, há uma função sintática para esse numeral. Beleza? E morfologicamente, você verá que a classe gramatical numeral, em alguns momentos ela sofrerá flexão. Tranquilo? Então começaremos esse momento. Do ponto de vista semântico, o que podemos aprender sobre o numeral? Se você está focado na classe gramatical numeral, agora preste atenção do que nós somos capazes de fazer para avaliarmos você semanticamente sobre esse momento. Do ponto de vista semântico, o numeral indica essencialmente quantidade absoluta, qual o cardinal? Quantidade fracionária, qual o fracionário? Quantidade multiplicativa, qual o multiplicativo? E ordem, sequência, posição, qual? O ordinal. Tudo isso em relação a uma coisa ou uma pessoa. Traduzindo, em relação a classe gramatical poderosa chamada substantivo. Cláudia, sintetize. Ok. A classe gramatical numeral, ela classifica-se em quatro momentos. Nós encontraremos no texto da vida, numeral cardinal, numeral fracionário, numeral multiplicativo e numeral ordinal. Precisamos lembrar do papel dessas três classificações dentro de um texto. E aí você já vai com essa informação para o próximo slide. O numeral cardinal, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A noção principal é anunciar quantidade. Mas a quantidade do que, professora? Sempre substantivo. Fracionário indica parte, um terço, dois sétimos. Então, essa classificação, numeral fracionário, indica parte também do substantivo. Nós pararemos sempre no substantivo. O numeral multiplicativo, olha a lógica, ele explica a multiplicação do substantivo. E o ordinal? Anuncia a ordem, a sequência, a posição do substantivo. Pergunta de aluno? Professora, a classe gramatical numeral, ela pode dialogar com uma outra classe gramatical que não seja substantivo? Resposta, meu aluno, nunca. Sabe por quê? Porque o numeral é determinante do substantivo. Existem quatro classes gramaticais que só nasceram para servir ao substantivo. Vamos a uma retrospectiva? Numeral, artigo, pronome e adjetivo. Essas classes gramaticais, elas só podem determinar substantivo ou palavra substantivada. Por esse motivo que nós sabemos que o numeral, mesmo que seja cardinal, fracionário, multiplicativo ou ordinal, ele só dialogará com a classe gramatical responsável por nomear tudo de real ou ficcional, que é o substantivo. Reinando a paz? Beleza? Então, dentro de um texto, quando você encontrar um numeral cardinal, você saberá que aquele numeral está com uma função de comunicar quantidade. Vou avançar. Cláudio, do ponto de vista morfológico ou discursivo, quero dizer, o numeral dentro de um discurso, como devemos estudar o numeral morfologicamente, sob um aspecto morfológico? O numeral é classe normalmente variável. Se falou em variabilidade, falou em estrutura, forma. E aí, meu aluno, você foi lançado em morfologia. O numeral é classe normalmente variável em gênero e número. Por isso existe um e existe uma. Então, flexão de gênero e número. é um determinante que acompanha o substantivo. Há pouco eu já falava isso pra você. Neste caso, é chamado de numeral adjetivo, pois tem valor de adjetivo. Ou substitui e, neste caso, é chamado de numeral substantivo, pois tem valor de substantivo para a professora Cláudia. Agora, foi muita informação. Não há problema. Nós vamos desacelerar para deixar claro esse quadrado morfológico. Então, primeira informação que nós precisamos memorizar é que a classe gramatical numeral é uma classe gramatical o quê? Variável. Ok. Mas que tipo de flexão? Duas. Gênero e número. Dez. Pronto. Primeira parte você já organizou. Numeral não é invariável. Exemplos de invariáveis? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Ponto final. Só há quatro classes gramaticais invariáveis. As outras seis sofrem flexões. E o numeral sofre duas flexões de gênero e número. Girou bem? Reinando a paz? Então eu vou avançar. Esse numeral, ele poderá, dentro do discurso, dentro de um contexto, dentro de um período ou oração, como você bem desejar, ele poderá exclusivamente dialogar com o substantivo. Só com o substantivo. Só que esse diálogo com o substantivo, ele pode acontecer de duas maneiras. O numeral poderá colocar-se ao lado do substantivo. Neste momento, ele estará acompanhando o substantivo. E se ele estiver acompanhando o substantivo, ele é classificado como numeral adjetivo. Professora, é numeral ou adjetivo? Meu aluno é numeral, só que o numeral adjetivo. E por quê? Pelo simples fato de ele estar acompanhando o substantivo. Lembra? Adjetivo acompanha substantivo. Quando o numeral desempenha esse mesmo papel, ele recebe um plus. Ele não é chamado só de numeral. Ele é chamado de numeral adjetivo. Exemplo, comprei dois cadernos. Cadernos é substantivo. E o dois está ao lado de cadernos. É um numeral. Cardinal adjetivo. Ou numeral adjetivo cardinal. Por quê cardinal? Porque eu acabei de anunciar quantidade. Eu não comprei três cadernos. Eu não comprei cinco cadernos. Eu comprei dois cadernos. Simples assim, meu aluno. Não complique. Ok. E quando o numeral é classificado, Cláudia, como numeral substantivo? Olha a palavra. Quando ele substitui. As palavras precisam ser vividas, interpretadas. Quando o numeral é substantivo, quando ele substitui o nome. Quero dizer, o substantivo decidiu tirar férias e ele entrega ao numeral uma procuração. E essa procuração transfere para o numeral plenos poderes. Os poderes do substantivo. E o substantivo diz o seguinte. Dois. Estou cansado. Vou retirar-me. Vou tirar umas férias. E você? Fica aqui no meu lugar. Agora você transformou-se em substantivo. Um exemplo. O dois é o meu número de sorte. Você percebeu que dois agora não está indicando quantidade, mas passou ser o motivo do comentário. Substantivo é classe gramatical tão poderosa que é sempre o vocábulo comentado. Quando eu falo o dois é o meu número de sorte. Qual é o meu número de sorte? O dois. E ele assume, inclusive, funções sintáticas principais. Nesse caso, ele assumiu a posição de um sujeito. O numeral adjetivo só poderá ser adjunto, porque ele é fraquinho. Ficou claro? Numeral adjetivo acompanha o substantivo. Numeral substantivo fica no lugar do substantivo. Nós voltaremos a discutir nesse momento. Vamos avançar? E aí, Cláudia, o último ponto de vista. O numeral, sob ponto de vista sintático, o que eu preciso aprender? O numeral é um termo que funciona como adjunto adnominal quando acompanha o substantivo. Apoio que eu falei isso para você. Então, preste atenção no efeito dominó. Se você encontrar um numeral ao lado do substantivo, você acabou de encontrar um numeral adjetivo. E se você acabou de encontrar um numeral adjetivo, você acabou de descobrir a função sintática desse numeral. Ele só poderá ser adjunto adnominal. Isso quer dizer que você, só em olhar, pode gabaritar. Muda quando esse numeral é substantivo. Quando o numeral for substantivo, ele vai exigir mais de você, porque ele poderá assumir todas as funções sintáticas que trazem o substantivo como núcleo. Preste atenção. Quando substitui o substantivo, tem função substantiva. O numeral, quando substitui o substantivo, ele fica poderoso e assume as mesmas funções dentro de uma oração que um substantivo pode assumir. Perguntou quais? Eu já respondi. Ou seja, funciona como núcleo do sujeito, do predicativo do sujeito, do objeto direto, de um objeto indireto, de um complemento nominal, do agente da passiva, do adjunto adverbial e do aposto. Cláudia, todas as funções, é meu aluno, retirando o adjunto adnominal e o vocativo, que não é função sintática, está valendo tudo. Por esse motivo, que quando nós encontramos o numeral substantivo, o desafio é mais interessante, porque meu aluno não vai acertar só pelo simples fato de ter decorado. Ele vai ter de analisar aquela palavra dentro da oração, analisar a relação dessa com as outras palavras, porque sintaxe nada mais é do que o mapeamento das relações estabelecidas pelas palavras dentro de um ambiente oracional. E aí, meu aluno, tudo em paz, tudo azul, girando, tranquilo? Dúvida? Eu, no seu lugar, pausaria a aula e faria uma retrospectiva dessa base teórica, porque é pra lá que nós vamos, vivenciar esses ambientes. Ter valor de não significa ser. Logo, nestas frases, vamos viver um pouquinho mais essa classe gramatical. Dois estudantes vieram me abraçar em agradecimento pela classificação. Marcelo e Beto eram seus nomes. Os dois eram merecedores. Você prestou atenção nas palavras que estão na cor azul? Pois bem, elas são numerais. Dois estudantes. Dois eram. O que nós temos? O primeiro dois está ao lado do substantivo. Estudantes. Todo numeral que acompanha substantivo passa a ser numeral adjetivo. Mas o segundo dois está ao lado de verbo. Isso quer dizer que por ele não acompanhar substantivo, só resta para ele uma classificação. Esse segundo dois, professora, é um numeral, sim, mas o numeral substantivo. Você está acompanhando, reinando a paz, comprovando o dito? Então vamos para a base explicativa. Note que o último dois substitui Marcelo e Beto. Logo, é um numeral substantivo. Fica forte. Pode assumir, inclusive, função sintática própria de substantivo. Olha só o que aconteceu. Os dois eram merecedores. Quem era merecedor? Os dois está sujeito da oração. E dois, núcleo do sujeito simples. O primeiro dois, por sua vez, é numeral adjetivo. Por quê, Cláudia? Por estar ligado a um substantivo. O substantivo, estudantes. Não é fácil, meu aluno? Essa informação, quando apresentada, o meu aluno, uma vez disposto, ele não aprende. Agora, claro, todo conhecimento adquirido tem de ser o quê? Usado. Porque é exatamente o uso da informação que vai dar para essa uma longa vida. Durabilidade. Nós, todos, recebemos durante a nossa vida muitas informações. A principal função do homem ao nascer, ao nascer, é ajudar o próximo e adquirir informações. Só que muitas dessas informações adquiridas nessa nossa caminhada não são usadas, não são ativadas. E o que acontece? O natural, Cláudia, elas caem no esquecimento. Por exemplo, eu tenho plena consciência que eu aprendi muito sobre a ciência da matemática, sobre a ciência da física, sobre a química, sobre a biologia. Mas, meu aluno, eu pouco acionei essas informações. E hoje, sinto-me um pouco... Não, sinto-me muito em estado de dívida com essas ciências. Porque, já que eu não usei informações adquiridas, elas foram enferrujando, enferrujando, caindo no esquecimento. E hoje, elas devem estar presentes em algum momento do meu HD. Só que eu não sei onde, para eu acionar mais uma vez aquelas informações, eu farei o que você está fazendo. Vou ao encontro da informação. Então, se você quer dar longa vida para essa informação, use. Use conhecimento adquirido. Você, ao ler um texto e encontrar o numeral, você rapidamente aciona. Esse, acompanhou o substantivo, é numeral adjetivo. Esse, está no lugar, é numeral substantivo. Porque, dessa feita, chegará o dia da sua prova e você não estará em dívida com a informação. Legal? Muito bem. Dois, por acompanhar aquele substantivo estudante, ele é um numeral adjetivo. Mas, o outro dois, por não aparecer ao lado de substantivo, a gramática o classifica como numeral substantivo. Ele substitui nomes quais? Marcelo e Beto. Girou? Tranquilinho? Vamos avançar muito para falar. Flexão de gênero. Professora Cláudia, numeral é classe gramatical variável? Sim. Isso quer dizer que o numeral sofre flexão? Sim. Duas. Gênero e número. Cláudia, é verdade que todos os numerais sofrerão flexão de gênero? Meu aluno. Antes da pergunta, tente responder o questionamento. Qual é o par de gênero do numeral 3? Treza, trezo. Difícil, não há, né Cláudia? Viu? E de 1? Uma. Ah, então, prepare-se. Nem todos os numerais sofrerão flexão de gênero. Os numerais cardinais que variam em gênero são somente 1, 1, 2, 2 e as centenas a partir de 200. 200, 200, 200, 300, 300, ficou claro? Para que você não seja a pé de surpresa, flexão de gênero do numeral cardinal 5. Epa! Não existe 5 e 5K. Não. Não há. Então, simplifique. Se só há essas possibilidades, vale a pena memorizar. Porque só há essas possibilidades. É raro quando o português delimita território. Mas, já que lhe delimitou, eu não vou perder a oportunidade e vou memorizar. Quais são os únicos numerais cardinais que sofrerão flexão de gênero? 1, 1, 2, 2 e as centenas a partir de 200, 10. Só um aluno e uma aluna da turma passaram na prova. Então, preciso memorizar esses numerais cardinais. E aí, rapidamente associar a um contexto. Um aluno, masculino substantivo, numeral também no masculino. Substantivo no singular, numeral no singular. E agora, uma por quê, Cláudia? Porque está relacionado a um substantivo também feminino, que agora é alunar. Agora, preste atenção. Cardinais como milhão, bilhão ou bilhão, trilhão ou trilhão e etc. Varia em número e não em gênero. Eles são sempre masculinos. Vou repetir. Masculinos. Mas gênero pode. Gênero não pode. Número é que pode. Milhão, milhões. Bilhão, bilhões. Bilhões. Trilhão, trilhões. Ficou claro? Mais uma vez, esses numerais, milhão, bilhão e trilhão, eles sofrem flexão de número. Eles não sofrerão flexão de gênero. E isto é caso recorrente. É muito frequente a banca desafiar candidato quando essa banca cobra numeral. É aí que ela para. No comum. Muitas bancas falam sobre um possível gênero feminino para esses numerais cardinais. Isso não acontece. Mas sabe por que isso cai em prova? Porque é muito comum entrarmos nas casas lotéricas e encontrarmos esses numerais flexionados. Os demais cardinais são invariáveis. Tirando esses citados, os demais são invariáveis. Sete, oito, nove. Beleza? Muito bem. Os numerais ordinais variam em gênero e número. Ordinais. Não estou falando mais dos cardinais. Os ordinais sofrem flexões de gênero e número. Primeiro, primeira. Primeiros, primeirais. São esses os comandos. Os ordinais, eles são politicamente corretos. Se há duas flexões, vamos então usar as duas flexões. Os numerais multiplicativos variam também em gênero e em número. Quando acompanham substantivos. Cláudio, sem substantivo, nada feito. Eu preciso do substantivo. Os saltos e piruetas triplais daquela ginasta foram lindos. Você percebeu que saltos é substantivo masculino plural? E que piruetas é substantivo feminino plural? Eu falo os saltos, mas eu falo as piruetas. Professora, por que triplais e não triplos? É uma excelente pergunta que será acionada numa matéria chamada concordância nominal. Quando o autor usou triplais, ele acionou uma concordância chamada de atrativa. Onde o adjunto adnominal concorda com o substantivo mais próximo, que nesse momento, piruetas. Mas, claro que ele poderia acionar a concordância rígida, também chamada de concordância gramatical. Aquela que força o adjunto adnominal, que ora é adjetivo, ora é numeral, ora é pronome, ora é artigo. São quatro classes que funcionam como adjuntos do substantivo. A concordar essa classe com todos os núcleos. Logo, eu poderia sim concordar com os dois, jogando o numeral para o masculino plural. Os saltos e piruetas triplos daquela ginasta foram lindos. E agora, Cláudio, o que aconteceu? Nada. Além do comando estar extensivo aos dois núcleos. E aí entra aquela fórmula machista, que diz que quando os gêneros dos substantivos são diferentes, prevalece o plural masculino. Ficou claro isso? Então, a matemática segue esta fórmula. Feminino com feminino, vai dar feminino plural. Masculino com masculino, vai dar masculino plural. Agora surge a injustiça. Um substantivo feminino com um substantivo masculino, vai dar masculino plural. Vou mudar de posição. Substantivo masculino e substantivo feminino continuará dando masculino plural. Isso quer dizer que os substantivos de gêneros diferentes levarão sempre os seus adjuntos para o masculino plural. Beleza? E o que ficou? Cláudia, já entendi. O numeral ordinal é o mais obediente. Ele sofre a flexão de gênero e número para seguir comando do seu substantivo. Primeiro menino, primeira menina, primeiros meninos e primeiras meninas. Tranquilão, né? E o multiplicativo, Cláudia, só apresentará a flexão se o substantivo estiver publicado na superfície textual. Isso aí, meu aluno. Muito bem. E os numerais fracionários? Os fracionários também sofrerão flexões de gênero e número. Um quarto, dois quartos, duas quartas e assim por diante. Curiosamente, a palavra ambos vem sofrendo algumas injustiças. Você não pode esquecer que ambos, ambas, é um numeral. E o numeral que comunica sempre dois. Legal? Por isso que não podemos falar ambos os dois chegaram no mesmo tempo. Ambos os dois? Ambos já significa dois, professora. Isso aí. Ambos, ambas, são considerados numerais duais. Isso quer dizer que ambos nunca de três. Ambos, só de dois. Muito empregados para retomar elementos citados anteriormente. Por isso, o gramático Evanildo Bechara diz que eles podem ser vistos como pronomes. Porque são os pronomes que assumem esse papel de retomar, recuperar algum substantivo perdido lá no passado. Tranquilinho? Então, ambos é sempre dual. Luiz e João foram aprovados. Ambos deixaram seus nomes na história dos vitoriosos. E logo, logo, será você que também vai escrever no texto da vida. Vim, vi e venci. É por isso que estamos aqui, ganhando tempo e não perdendo esse tempo. Meu aluno, já compartilhei bastante informação. Claro que aquela política de administração, de tudo que é adquirido, nunca será abandonada por nós. Porque nós temos responsabilidade. Nada de excesso de informações causando a desinformação. No nosso mundo, o excesso de informação não ocupa espaço. E quando bem administrado, muda o homem e o mundo também é modificado. Conhecimento modifica as pessoas, para as pessoas modificarem o mundo. É hora de pausa, é hora de revisão. Espero por você daqui a pouquinho. Até breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus